Música Seja bem-vindo ao canal do Washington Lisboa não se esqueça de curtir nosso vídeo. Música Bomba Atriz da Globo choca jornalista ao revelar dois estupros, um coletivo e o outro por diretor da emissora. Atriz da Globo choca ao relatar dois estupros e aborto. Não esqueça. Lade Francisco revelou ter sido estuprada por um diretor de TV, há muitas décadas. Em entrevista ao blogueiro Paulo Sampaio, a atriz Lade Francisco conhecida por sua extensa trajetória em novelas, revelou ter sido estuprada por um diretor de TV, há muitas décadas. Ele disse que queria conversar comigo sobre trabalho. Eu tinha acabado de chegar no Rio, era bobinha, ingênua, sonhava com uma oportunidade. Acreditei nele. Nunca vou me esquecer da situação. Ele me levou para um lugar distante, de carro. A casa não era grande, tinha uma entrada lateral, e só quando o Messesto fechada no quarto com ele, entendido o que se tratava, contou a ela, que prefere não revelar o nome do acusado. Questionada pelo blogueiro sobre os motivos pelos quais não o denunciou, respondeu, naquela época. Quem acreditaria em mim? Iam dizer, essa aí, mal chegou e já está aprontando-o. Mas hoje eu faria um escândalo. A atriz revelou ter sofrido estupro em outra ocasião, praticado por quatro homens, após sair de um táxi. Um mês depois, eu estava grávida. Abortei com o coração em frangalhos, revela. Sobre o caso de assédio envolvendo o ator José Maier, Lade diz que teria tomado a mesma atitude que Suslin, vítima de José, e crítica a postura do ator. Ele deve ter sido orientado a escrever aquela carta. Tá na cara que foi uma estratégia de defesa. O que eu achei absurdo foi ele dizer que confundiu ficção e realidade. Se fosse assim, eu ia ser P. O resto da vida, o que eu mais fiz na vida foi papel de P. Com informações do Estado um conteúdo. Muito obrigado por nos assistir. Mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero vocês no próximo. Tá aí que se inscreva e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau. Fui.